O papel do paleontólogo é estudar a vida que viveu no passado da Terra. Então, a vida preservada nas rochas, que são os fósseis. Essa vida pode ser tanto animais, como a gente vê geralmente nos estudos, nos filmes, mas também pode ser plantas, pode ser micro-organismos, esse tipo de coisa. Então, o paleontólogo vai estudar essa vida, vai classificar essa vida, vai tentar entender como era, os hábitos, o que fazia essa vida. E do passado. Nos diga, a Universidade Federal de Santa Maria me parece ter sido pioneira nessa pesquisa. É isso? Isso. Isso mesmo. Nessa pesquisa, especificamente, a gente acabou descobrindo o mais antigo, dinossauro morfo, então, o precursor dos dinossauros da América do Sul. E a pesquisa foi realizada, então, por mim e pelo meu orientador, o doutor Rodrigo Teipmiller, que encabeçou, na verdade, a pesquisa. E, como eu falei, esse material é o mais antigo desse tipo que a gente tem na América do Sul. Anteriormente, os mais antigos eram da Argentina. A gente tem, no Brasil, os dinossauros mais antigos do mundo, né? Então, agora, a gente, digamos assim, completa o registro, tendo também um precursor dos dinossauros bastante antigo, de cerca de 237 milhões de anos. Professor Maurício, a que se atribui o fato de os dinossauros mais antigos do mundo terem sido localizados aqui, no coração do Rio Grande? Certo. Esse é um fato muito legal, porque o Brasil sempre foi conhecido pelos seus dinossauros do período Triássico, que é o primeiro período da Era Mesozoica, que é um período bastante antigo, onde a gente tem o surgimento de várias linhagens de animais, incluindo a dos dinossauros. Com a datação, então, o estudo da idade das rochas que a gente tem aqui, a gente conseguiu verificar que as rochas do Brasil têm cerca de 233 milhões de anos, né? Rochas do Triássico, dessa faixa específica onde a gente encontra os dinossauros. Então, quando a gente compara isso com outras rochas do mundo, a gente vê que os nossos dinossauros são os mais antigos, inclusive são alguns dos mais primitivos que a gente conhece. Eu lhe pergunto, quantos alunos a universidade tem que se dedicam à área da paleontologia? Atualmente, juntando laboratórios e o Centro de Apoio à Pesquisa Paleontológica, que fica em São João do Polesne, mas que também faz parte da universidade, eu diria que tem cerca de 20 alunos, mais ou menos, pesquisando a respeito de dinossauros e de fósseis na universidade no momento. E o curso tem que prolongar? Por quanto tempo se prolonga o curso? Certo. A gente não tem um curso de paleontologia no Brasil ainda, infelizmente, mas os paleontólogos que geralmente trabalham na área, então, eles são ou geólogos ou biólogos. Então, como a paleontologia é uma interface, na verdade, entre as duas áreas, acaba que a maioria do pessoal vem dessas duas, mas também existem outras maneiras de chegar na paleontologia. Então, geralmente, os paleontólogos vão ter feito um mestrado e ou um doutorado na área. Então, o mestrado dura geralmente dois anos e o doutorado geralmente dura quatro anos. Então, mais ou menos, essa é a trajetória. Juntando com a graduação, que é quatro anos também, então, esse seria o período. Professor Maurício, nos conte como é que se processa a pesquisa. Macacão, bota, enxada, picareta. Nos relate como é que é o dia de campo. Certo. Então, um dia de campo na paleontologia, basicamente vai envolver roupa para sujar, bota, chapéu, ferramentas pesadas e ferramentas para trabalho leve também. Então, a gente pode trabalhar de duas maneiras, ou a gente vai em algum local, um afloramento, que a gente chama, que é o lugar onde aparecem os fósseis, e vai procurar fazer o trabalho de prospecção, que é basicamente procurar no lugar os fósseis que já estão aparecendo, ou acontece de sermos chamados para resgatar um fóssil durante uma obra ou que está aparecendo na propriedade de alguém. Então, se usa as ferramentas pesadas, como picareta, enxada, pá, esse tipo de coisa, para poder abrir a rocha, nos locais onde a gente precisa expor. E a gente utiliza também pincéis e outras ferramentas mais delicadas para poder retirar o sedimento e a rocha, digamos assim, perto dos ossos, para não ter perigo de causar danos. O que esperam encontrar ainda nas pesquisas? Estamos em busca, então, de mais materiais desse tipo que a gente encontrou agora recentemente. Esse nosso estudo envolveu apenas o osso da coxa, um fema, mas a gente espera encontrar mais materiais desse tipo porque é algo de interesse mundial, saber a origem desse grupo. Os dinossauros são o grupo de animais extintos mais famoso, digamos assim, mais conhecido. Então, é de grande interesse que a gente encontre mais materiais desse tipo. Além do que o Rio Grande do Sul, como um todo, a gente já tem materiais muito importantes, fósseis, então, a gente está sempre continuando os nossos trabalhos de campo para ver se encontramos mais aí e elevamos a nossa paleontologia local. Professor Maurício Silva Garcia, depois de encontrada a peça, o fêmur, o que é que acontece? Vocês levam para o laboratório? Que tipo de pesquisa se desenrola? Certo. Depois que a gente encontra o material em campo, a maioria dos fósseis que a gente encontra vão ser fragmentos ou ossos isolados, encontrar esqueletos mais completos é bem mais raro, mas acontece bastante, inclusive no Rio Grande do Sul a gente é agraciado com isso, mas depois que a gente coleta o material, ele é levado para o laboratório para ser limpo, digamos assim, então a gente prepara ele retirando os sedimentos, a rocha que está em torno dele, o máximo possível para expor a anatomia, e aí a gente vai estudando as características dele, comparando com outros seres vivos ou atuais e extintos também, para a gente conseguir classificar ele dentro da árvore da vida, digamos assim. Então a gente compara as características, e depois a gente faz uma série de análises para poder chegar numa conclusão a respeito do fóssil que a gente encontrou. Ok. Professor Maurício Silva Garcia, pesquisador, mestrando do Programa de Pós-Graduação em Biodiversidade Animal, na Universidade Federal de Santa Maria, parabéns e vamos marcar uma nova conversa quando surgir, espero que em breve, surgir uma nova descoberta. Aí o senhor volta amanhã, RDC, para nos relatar. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigado, eu que agradeço a oportunidade. E com certeza tem mais coisas em breve aí para sair. Ok. Muito bom.